Legislatura, registro a presença dos deputados Sargento Rodrigues, Dorgal Andrada, Leonidio da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, registro as presenças dos deputados Leonidio Bolsa, Rafael Martins, Dorgal Andrada, Sargento Rodrigues e Guilherme. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de lei 5.381, 2018, primeiro turno. Dispõe sobre as políticas públicas estaduais de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais e estabelece normas gerais para os municípios mineiros. Autor, deputado Antônio Carlos Arandes. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Na verdade, bom dia a todos e a todas. É um requerimento de diligência e eu gostaria de fazer a leitura dele. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que subscreve requer na condição de relator do projeto de lei nº 5.381, 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arandes, que dispõe sobre as políticas públicas estaduais de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais e estabelece normas gerais para os municípios mineiros, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja a proposição Baixada em Diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para que se manifestem a respeito da proposição, em especial com informações sobre o impacto orçamentário e financeiro decorrente da implementação das medidas nela propostas, bem como sobre a viabilidade técnica e operacional para sua implementação. Autor, deputado Rafael Martins. É em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei nº 2.693, 2021, primeiro turno. Dispõe sobre o tratamento fisioterápico no Estado de Mulheres Mastecomizadas. Autor, deputado Salles Santos. Relator, deputado Rafael Martins. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Rafael Martins. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei de nº 2.693, 2021, de autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o tratamento fisioterapêutico de mulheres mastectomizadas no Estado e foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Já em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, posicionamento que foi acompanhado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto à repercussão financeira da proposição nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em tela pretende criar programa de prestação de atendimento fisioterapêutico às mulheres mastectomizadas nos períodos pré e pós-operatório. Conforme a proposta, a fisioterapia de preparação ou de reabilitação será oferecida a todas as mulheres submetidas à mastectomia ou que vierem a se submeter com ou sem esvaziamento axilar e será realizada conforme o quadro clínico de cada paciente. A proposição dispõe ainda sobre a possibilidade de parcerias entre o Executivo Estadual e os municípios com vistas à capacitação dos profissionais de fisioterapia para a realização do tratamento. A Comissão de Constituição e Justiça verificou que o projeto, na forma original, trazia disposições inconstitucionais por inadequação entre o instrumento normativo e a natureza do objeto que deveria ser tratado por meio de ato infralegal. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 1 à proposição para inserir como diretriz no âmbito da Lei nº 21.963, de 2016, que trata da realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, a garantia do cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia com atendimento multiprofissional e reabilitação. A Comissão de Saúde apontou que a portaria de consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, já prevê esse tipo de atendimento multiprofissional e oferta de reabilitação a essas pacientes, os quais englobam o tratamento com fisioterapeuta. Ressaltou, contudo, que apesar de os serviços no SUS incluírem a atenção integral à usuária com câncer, a inserção de dispositivo relativo à matéria em lei estadual, conforme o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, pode fortalecer e melhorar o acesso ao atendimento fisioterapêutico para as mulheres mastectomizadas durante os períodos pré e pós-operatórios. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher corroborou o entendimento das comissões precedentes quanto à oportunidade do projeto e citou a Recomendação Geral nº 24, de 1999, do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que trabalha o artigo 12 da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a qual recomenda que os Estados participantes devam implementar uma estratégia nacional abrangente para promover a saúde das mulheres durante toda a duração da sua vida, o que deverá incluir, entre outros aspectos, intervenções dirigidas à prevenção e ao tratamento de doenças e condições que afetam as mulheres. Quanto à análise que cabe a essa comissão, entendemos o que segue. A Comissão de Constituição e Justiça, antes de emitir o seu parecer em 31 de agosto de 2021, solicitou que a proposição em análise fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde para que fosse informada se existe no Estado atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer com oferta de cuidado compatível a cada nível de atenção e de evolução da doença e se há oferta de reabilitação e de cuidado paliativo para os casos que os exijam. Ocorre que os ofícios e as notas técnicas estão elaborados em resposta, apenas foram encaminhados a essa casa em 10 de maio de 2023. Logo, não foram objeto de análise das comissões precedentes. Para esta comissão, a quem cabe analisar a repercussão financeira das proposições, tais respostas são importantes para entender se a ação proposta configura a criação de despesa continuada nos leis de responsabilidade fiscal. Conforme memorando da coordenação de alta complexidade da Secretaria de Estado de Saúde, a reabilitação das pacientes mastectomizadas, de acordo com a legislação vigente, está contemplada no atendimento de todos os hospitais habilitados na rede de alta complexidade em oncologia. A coordenação trouxe ainda uma listagem do número de consultas realizadas em 2021 na referida rede por diversos profissionais não médicos, inclusive fisioterapeutas. Desse modo, não há que se falar em repercussão financeira da proposta, uma vez que esse tipo de tratamento já faz parte das despesas pactuadas no âmbito do SUS. Por fim, cumpre ressaltar que a Secretaria se posicionou desfavorável ao projeto na forma original, mas favorável ao substitutivo número 1 com alterações. Na nota técnica, as áreas técnicas consideraram que a proposta do substitutivo número 1, que altera a lei de número 21.963, de 7 de janeiro de 2016, que trata de obrigatoriedade de unidades estaduais integrantes do Sistema Único de Saúde, deveria referenciar também as unidades habilitadas para prestar assistência de alta complexidade em oncologia, como responsáveis por garantir esse atendimento, conforme diretrizes da legislação federal. Assim, propuseram nova redação para o artigo 3º, que acatamos a seguir também com pequena alteração formal, visto que a lei a ser alterada já possui um artigo 3º que trata da sua vigência. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 26.93.2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, acrescenta artigo à lei de número 21.963, de 7 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva de mama pelas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, na situação que menciona. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado à lei número 21.963, de 7 de janeiro de 2016, onde convier o seguinte artigo, abre aspas, os hospitais habilitados na alta complexidade em ecologia pelo SUS garantirão, nos termos das normativas vigentes, o cuidado integral às mulheres submetidas à mastectomia com atendimento multiprofissional e reabilitação. Fecha aspas. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, dia 24 de maio de 2023. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 86-2023, primeiro turno, dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do Estado com deficiência visual. Autor, deputado grego da Fundação. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei 86-2023 dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do Estado com deficiência visual. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da pessoa com deficiência e fiscalização financeira orçamentária. Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou também pela aprovação na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto à repercussão financeira nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, sétimo do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em tela objetiva garantir a emissão pelo Estado de contra-cheques de forma acessível aos servidores públicos com deficiência visual a requerimento deles. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, considerou que não há impedimentos jurídicos à tramitação da matéria e concluiu por sua aprovação na forma original. Já a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência considerou a proposição conveniente e oportuna por contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência visual. Ressaltou ainda a inovação trazida no projeto original ao deixar em aberto o formato, não se restringindo, por exemplo, ao braide, o que amplia a possibilidade de uso de diferentes tecnologias. Assim, acompanhou o posicionamento da comissão anterior. No que cabe a análise dessa comissão, entendemos o que se segue. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, parágrafo 3º, exclui das exigências de estimativa de impacto, dentre outras, a criação de despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuseram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Por sua vez, a LDO 2023 dispõe que são consideradas despesas irrelevantes aqueles cujo valor não ultrapassa os limites previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei Federal de número 1433 de 2021. Conforme tais incisos, esses valores são inferiores a R$ 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, ou inferiores a R$ 50 mil, no caso de outros serviços de compras. Diante disso, considerando que a proposição determina a disponibilidade do serviço apenas a requerimento dos servidores com deficiência visual. Os contra-cheques já são emitidos eletronicamente por meio do portal do servidor e pelo aplicativo MGAP. A resolução número 29 de 2016 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, dispõe que o planejamento, implantação, desenvolvimento ou atualização de portais, ou sítios eletrônicos, reger-se-á por diretrizes e especificações que visam assegurar a acessibilidade aos seus conteúdos e serviços. Os navegadores de uso consagrado dispõem de ferramentas de acessibilidade, como leitura e texto. Os softwares livres, como leitor e telas NVDA, podem ser utilizados por sites governamentais ou integrados a eles. entendemos que eventuais despesas decorrentes do projeto, caso já não estejam em implementação pelo Estado, serão irrisórias, conforme a definição legal apreciada. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do PL nº 86 de 2023, em primeiro turno de forma original, Sala das Comissões, 24 de maio de 2023. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 3.725 de 2022, primeiro turno. Dispõe sobre o funcionamento dos guichês nas praças de cobrança de pedágio nas rodovias do Estado. Autor, deputado Adel Martins Leite. Relator, deputado Dorgal Andrada. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, senhor presidente. A palavra é o deputado Dorgal Andrada. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.725 de 2022, Comissão de Fundação Financeira e Orçamentária. Relatório. A proposição empígrafe de autoria do deputado Tadeu Martins Leite dispõe sobre o funcionamento dos guichês nas praças de cobrança de pedágio nas rodovias do Estado. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação da proposição e acompanhou o posicionamento da comissão anterior. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei em análise pretende obrigar as empresas concessionárias de pedágio nas rodovias do Estado a manter todos os guichês em funcionamento durante o horário comercial. Segundo a proposição, a concessionária que descumprir a obrigação ficará sujeita a sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, ficando a cargo do Poder Executivo fiscalizar o seu cumprimento. O autor, em sua justificação, ressaltou que a proposta visa resguardar o direito do consumidor de dispor de todos os guichês das concessionárias abertos, principalmente no horário comercial. Tal medida, segundo o autor, evitará filas e atrasos dos usuários que necessitam trafegar frequentemente pelas rodovias mineiras. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. No intuito de promover ajustes de técnica legislativa, ela apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou que se trata de assunto relevante e meritório, uma vez que visa garantir, além do direito constitucional de ir e vir dos cidadãos, uma maior eficiência no trânsito de pessoas e mercadorias pelas rodovias mineiras, o que é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Dessa forma, opinou pela aprovação da matéria e acompanhou o posicionamento da comissão anterior. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ressaltou que é fundamental que o Estado-membro fixe normas de proteção aos consumidores em caráter suplementar, conforme se infere na leitura do artigo 24, inciso 8 da Constituição da República, a fim de prover ao cidadão serviços públicos de qualidade e seguros, e opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 1. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela não gera custos diretos ao erário. Além disso, entendemos que se trata de assunto relevante e meritório, visto que sua aprovação trará maior eficácia no trânsito de veículos e rodovias mineiras. Sendo nesse sentido, consideramos que a proposição deve prosperar nesta Casa. No intuito de aprimorá-la, apresentamos a emenda nº 1, a qual visa resguardar os habitantes dos distritos em deslocamento para a sede do respectivo município, ou vice-versa, de terem que pagar pedágio nesta situação. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.725 de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1, a seguir redigida. Emenda nº 1. Acrescente-se onde convier. É vedada a instalação de praças de pedágio em rodovias no Estado de Minas Gerais, separando a sede do município de quaisquer de seus distritos, devendo ser observadas as divisas entre municípios. Parágrafo único. Havendo a impossibilidade comprovada de cumprimento do disposto no CAPT, os habitantes dos distritos em deslocamento para a sede do município e vice-versa, ficarão isentos do pagamento da tarifa do pedágio. Sala das Comissões, 24 de maio de 2023. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passa-se a terceira fase da O.O. do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Beleza. Requerimento. Serentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência seja informada à mesa da Assembleia de Minas Gerais que o tema acompanhamento da situação fiscal do Estado com foco na arrecadação foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza, tema em foco no bienio 2023-2024. Nos termos da deliberação 2.783, de 27 de 1 de 22, sala das comissões, 24 de maio e 21. Serentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705, de 2019, seja informada ao secretário de Estado da Fazenda o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º do 1º a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705, de 2019, seja informado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º do 1º a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, o início da transição do DETRAN da Polícia Civil de Minas Gerais para a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, sala das comissões, 24 de maio. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa número 2.705, de 2019, seja informado ao secretário de Estado e governo o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º do 1º a 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, a execução das emendas impositivas, sala das comissões, 24 de maio de 2023. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se estão. Estão aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Campeão.